Música Se você não for, se você não for, se você não for Tem minutos para ver você chegar Tem que ter um pouco para não faltar E por um pouco eu quero começar Não deixe a minha boca que você me enganar Eu quero mais ter que tudo se renome Só pra poder, pra poder te arruinar Chega mais tarde, venha caminar o seu Eu quero mesmo, deixe a minha boca que você me enganar Eu quero mesmo, eu quero mesmo, pra poder Tira minha roupa e veja o mesmo lugar Você é feliz por me descer Vivozinho, mas isso vai acontecer A liberdade eu vivi toda a mesma vez Música E é te querer, é te querer, é te fazer enlouquecer E te fazer me agradecer E te fazer enlouquecer Te fazer me agradecer Viva a merda da brisa Me me dê, deixa eu ser a hipnotista Mas no mundo eu posso ser quem eu quiser Assim que o governo vai pra mim, vem o alé Todos nós temos força, temos raça Nessa cidade, céu azul, 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 massa Eu acho que o azul não deu pra ser graça E o dia do mundo é que o domingo vai ser massa Vem, vem, domingo vai ser massa Vem, 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 vem Vem, vem, domingo vai ser massa Vem, 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 vem Esqueça a boca toda, beija minha boca Agora vem do filme pra sentir a minha roupa Eu vou te ensinar, não é a verdade cabalinho Comigo é papo, reto, me fala do castelo Não quero acusar, não foi isso aí Depois você me fala que achou que me disse Eu vou te ensinar, não é a verdade cabalinho Eu vou te ensinar, não é a verdade cabalinho Você é feliz ao meu de ser Eu vou te ensinar, não é a verdade cabalinho Eu vou te ensinar, não é a verdade cabalinho Todo dia te querer, te fazer enlouquecer Te fazer enlouquecer Te fazer enlouquecer